Não quero olhar nos teus olhos na frente dos outros Porque eles podem perceber o que eu sinto por você Olhando nos olhos é fácil de ver o que está dentro do coração Pois não é à toa que dizem e são as janelas da alma Não é covardia, uma intenção, mas é pura conservação De um amor que cada dia mais um vai crescer Meu sonho é te olhar, poder te namorar Pegar em tuas mãos e o nosso coração vai dar A direção de eu poder te amar Te apresentar os meus carinhos E a minha vida toda Pra você, minha princesa Não é covardia, uma intenção, mas é pura conservação De um amor que cada dia mais um vai crescer Meu sonho é te olhar, poder te namorar Pegar em tuas mãos e o nosso coração vai dar A direção de eu poder te amar Te apresentar os meus carinhos Te apresentar os meus carinhos E a minha vida toda Pra você, minha princesa Meu sonho é pra você, minha princesa É só 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 minha princesa